Agora vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, essa emissora que compõe o grupo RICN, com ela, Dona Glória Maria, pelos vestimentos, já descobre que lá em Campo Grande também o clima não está tão diferente de Três Lagos. Bom dia, minha querida, para começar o nosso bate-papo diário, como é que está o tempo aí na capital? Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, por aqui está começando a ficar friozinho, está chovendo muito desde ontem, assim, não parou. Durante a noite choveu ainda mais, inclusive hoje quando eu estava vindo aqui para a rádio tive aí uma certa dificuldade porque não parava chuva, cheguei inclusive um pouquinho atrasada, porque assim, chuva muito forte, Israel, e o tempo está aí começando a esfriar, está bem geladinho lá fora. Para Três Lagos nós estamos acostumados com calorão, tem a previsão de 15 ou 13 graus, a mínima, nessa sexta-feira. O pessoal já pode preparar o casaco, hein? Agora, Glória, infelizmente a gente tem que trazer também os casos de moca e pox, né? Exatamente, Israel. É triste, né? Mas nós precisamos atualizar. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES, Mato Grosso do Sul soma 86 casos confirmados, 112 casos suspeitos e 4 casos prováveis da doença. A capital continua liderando, infelizmente, com 65 casos confirmados, sendo 15 deles ainda ativos. Depois vem a cidade de Dourados, com 8 casos, 3 Lagoas, com 4, Aquidauana, com 3, Ponta Pura, com 2, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Costa Rica e Maracajú, com 1 caso. Os pacientes que testaram positivo apresentaram febre, dor de cabeça e feridas na pele. Entre os casos registrados aqui no Estado, 86,7% são em homens e 13,3% em mulheres. E agora eu convido a todos que estão nos assistindo para ir lá no nosso portal RCN67. Tem uma entrevista completa com o doutor Maurício Pompilho. Ele é infectologista e explicou aí várias coisas, tirou várias dúvidas sobre as dúvidas mais comuns, né? Como que ocorre a transmissão da monkeypox, quais os sintomas, o que fazer para evitar o contágio. Quando procurar um médico, né? Ele também explicou que depois que a pessoa testa positivo aí para a monkeypox, ela precisa fazer o isolamento social. E a Secretaria Estadual de Saúde entra em contato com ela, assim como é feito nos casos de COVID. Lá no nosso portal RCN67 tem a matéria completa, inclusive dá para ouvir e assistir na íntegra.